Música Música Não vai mais deixar o tapete não? Deixa o tapete também, vai não? Música 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 Entra como? Aaaaaaaiiii Ela está filmando Eu estou muito feia E aaaaaiih Não faz isso Tieta Aaaaai Aaaaai Não sai Saia Não faz isso! Então vamos! Não faz isso! Não tinha! Eu não, eu não sei que vem aqui! Não faz! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Não faz isso! Vocês pararam agora? Agora eles estão com cara de normal? Deixa eu ver... Solta! Solta não! Solta! Deixa eu ver, deixa eu ver! Deixa eu ver cobrir, deixa eu ver! Ih! Olha! Cuidado hein, Tainan! Eu tô machucando! Eu tô machucando! Uhhh! Eu tô machucando! 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 Gente, que isso? O quê? Cô! Oh filha! E aí, ó, o fio! Já tô lá! Vai, ó, ó! Vai, 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 ó! Gente, olha a Tainan, gente! Vai, ó! Vai, ó! Vai, ó!